Sabe como que é a movimentação aqui na 44, né? Toda hora vai um trio elétrico, vem um trio elétrico, atrapalha um pouquinho, às vezes, a gente ouvia aí o retorno, né? Mas, ó, eu vou te contar que já tem aqui uns 5 minutos que eu tô parada no sol, agora eu tô sentindo que tá começando a esquentar. Mas mesmo no sol hoje, ainda tava sentindo frio, ainda estou sentindo frio, né? Porque essa é a sensação que a gente tá tendo hoje, Lóris. Mesmo no sol, o vento tá fazendo a temperatura, ó, parecer bem mais baixa do que ela está. E foi o que aconteceu essa manhã, essa madrugada. E o André Amorim tá aqui pra explicar melhor pra gente essa questão da temperatura baixar e o vento fazer essa sensação, né, André? Boa tarde. Foi isso mesmo, as temperaturas baixaram, o frio chegou, mas o vento que veio junto também fez aquela sensação de frio aumentar. Sim, boa tarde, Cristal, boa tarde, Lóris, boa tarde a todos. Realmente, ela chegou ontem à tarde, como nós colocamos nos nossos prognósticos, na região sudoeste, o pessoal ligou, falou assim, ó, já tá esfriando aqui. Realmente, ontem já tá aí, no período da tarde, às 5 horas tava marcando 17 graus já. A massa de ar polar realmente já tava influenciando. E hoje, realmente, nós estamos de blusa aqui no sol, né? E não tá quente, né? Tá agradável. Mas a sensação térmica, ela fica cometida por quê? Ontem todo, acho que as pessoas observaram a velocidade do vento. O vento tá muito forte e, com isso, força o vento a ficar mais frio, né? Então, o ar mais frio, a sensação térmica cai. Então, hoje, por exemplo, quando eu tava medindo 10 graus, as pessoas estavam sentindo 8, 7 graus, né? E já tá aí, por exemplo, quando mediu 7,8 graus, a sensação térmica era de 4 a 5 graus. Então, realmente, foi um frio pra todo mundo aí. André, esse frio, ele vai durar até quando? Amanhã, sexta-feira, sábado? A gente ainda pode esperar frio? Vai fazer mais frio? Como que vai ficar pelos próximos dias? Para os próximos dias? Até o final de semana. Amanhã, sim, amanhã teremos frio novamente. Sábado pra domingo, essa massa de ar polar, ela já começa a perder intensidade e, gradativamente, as temperaturas vão aumentando. Lembrando que a umidade relativa do ar tá baixa, é bom, importante se hidratar. E pra semana que vem, a princípio, não temos mais frio, né? Vamos enfrentar o calor. Tá tudo indicando, né? Que dá uma parada nas massas de ar polar e a massa de ar seco e quente vai reinar em agosto, né? Então, até os próximos 15 dias, a tendência às temperaturas de manhã, não estar tão amenas mais, viu, Cristal? E as máximas subirem. Então, assim, pelos próximos 15 dias, uma quarta massa de ar frio aí, a gente não vai ter, pelo menos nesses 15 dias. A princípio, os prognósticos não demonstram, né? Uma chegada de uma massa de ar polar, né? Eu até falo assim que o pessoal fica charmoso, todo mundo vestido, né, Lóris? Fica todo mundo de bota, de casa. A gente tira a bota do armário. Tira a blusa, né? Hoje, aproveitando que o pessoal falou assim, hoje eu tirei, foi dois cobertores do armário. Realmente, né, aproveitar um pouquinho o frio. Mas agora, só preocupar com o calor também e a umidade, né, André? É, sim, realmente. A umidade cai bastante, esse ar frio e seco. Apesar de não demonstrar, a umidade hoje vai cair bastante. Ela pode chegar a 15% no período da tarde. Então, é importante, sim, as pessoas se hidratarem e se prevenir, né? Por conta desse frio. É isso aí, Lóris. Aproveitar, então, mais hoje, amanhã. Oi! Ontem à noite, estava um vento frio danado. Eu até brinquei, né? Brinquei com algumas pessoas. Eu acho que vai chover hoje. Eu falei besteira ou não tem previsão mais? Como é que é? O André, o Lóris está perguntando ali que ontem teve aquela questão do vento, aquele frio. E o Lóris disse que falou assim, gente, vai chover. E aí? Tem alguma previsão de chuva? Pode pingar um pouquinho? Pelo menos em algum lugar do estado? A gente falou que tem esperança aqui em Goiânia de algumas gotinhas de chuva? Não, Lóris, não tem essa expectativa. O que aconteceu ontem foi o seguinte. Aquela ventania, as massas, né? Vamos colocar assim, essa que veio, a massa de ar polar, é fria e seca. A que provoca chuva é quando a gente fala frente fria, que ela vai provocar áreas de instabilidade. O que acontece? A atmosfera ontem estava quente e essa massa, apesar de não provocar chuva, o contato dela frio com a atmosfera que estava mais quente, provoca aquela movimentação. Você tem uma diferença de pressão, aí você tem essa ventania que o pessoal viu ontem. Muita gente perguntou realmente, vai chover e tal? Eu falei, gente, é o frio chegando. E foi interessante que as pessoas puderam ver o frio chegando, né? A massa de ar polar. Apesar de não vermos fisicamente assim, né? Olhando, mas sentimos ela chegando com aquela ventania. Então, realmente, não era chuva. Infelizmente, não temos prognóstico de chuva. Estamos aí com os nossos mananciais baixos, cautela, né? Para o pessoal, o uso comedido da água é interessante nesse período. E o calor vem aí, os reservatórios baixos também, infelizmente. Mas vamos aproveitar o frio, né, Cristal? Vamos aproveitar, André. Vamos aproveitar o luar desse frio, porque hoje, amanhã, ainda tem frio. E eu quero dizer o seguinte, que hoje a janta é sopa. E sim, sopa é janta.